A decisão conjunta dos 22 municípios da Grande Florianópolis de suspender por uma semana as aulas presenciais em toda a rede pública e privada de ensino devido à situação da covid-19 na região, foi questionada no Parlamento Estadual durante a sessão desta terça-feira, dia 16 de março. O deputado Bruno Souza do Novo reforçou que a suspensão contraria uma lei estadual aprovada pela Assembleia Legislativa e que já está em vigor. Sancionada pelo governador Carlos Moisés da Silva em 8 de dezembro do ano passado, a Lei nº 18.032 incluiu as atividades educacionais na lista de atividades essenciais em Santa Catarina, garantindo aulas presenciais nas unidades das redes pública e privada de ensino, municipal, estadual e federal. Conforme a legislação, a operação das atividades educacionais se dará com no mínimo 30% da capacidade total. Ainda conforme a lei, as restrições determinadas pelo poder público deverão ser precedidas de decisão administrativa fundamentada, indicando à extensão os motivos e os critérios técnicos e científicos que embasaram as medidas impostas. No plenário, Bruno Souza criticou a falta de embasamento para a decisão de suspender as aulas presenciais, apontou os prejuízos de aprendizado para os estudantes e afirmou que apresentou uma denúncia ao Ministério Público Estadual. Nada disso foi justificado, não teve embasamento algum. Simplesmente fecharam por mera motivação política ou qualquer outra motivação, porque nós não sabemos o que motivou e nem o que justificou o fechamento de escolas. Então, obviamente, eu critiquei isso em plenário e continuarei crítico. Fiz uma denúncia ao Ministério Público justamente para que o Ministério Público se atente a isso. A essa incoerência e a inobservância da lei. Além de não observarem a lei, ainda os prefeitos são incoerentes na sua decisão, porque a criança pode frequentar onde ela quiser até as 18 horas, só não pode ir para a escola. Outros deputados também se manifestaram contra a suspensão das aulas presenciais na Grande Florianópolis. Nós aprovamos uma lei aqui que tornou a educação uma atividade essencial e essa lei não foi respeitada. E nós temos, mais uma vez, as crianças tendo que ficar em casas, em espaços clandestinos. Mais uma vez, nós vamos ter as crianças indo a parques, a parques que estão abertos, a shoppings que estão abertos, a praias que eles acabam circulando, ou a locais que eles possam circular porque não vão estar na escola. Então, se é para tomar uma medida restritiva, ela tem que ser para todo mundo. E, mais uma vez, fecha tudo, aí fecha a escola como na maior parte dos lugares do mundo. A escola é o último lugar, a escola é o lugar seguro, a escola é onde foram desenvolvidos protocolos. Onde que fica a questão das aprovações, da questão, por exemplo, das escolas que se tornou essencial aqui pela essa casa e foi sancionada pelo governo? Não adiantou nada, estamos fazendo o que aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Simplesmente não funciona. Aquilo que foi aprovado aqui como essencial, na hora de tomar a decisão, eles passam por cima do que foi aprovado aqui pela casa do povo. É uma medida muito incoerente, essas dos 22 municípios de Florianópolis, que de uma hora para outra fecham escola, mesmo sendo serviço essencial, e tomam todo mundo com surpresa de um dia, da noite para o dia, desse fechamento parcial, como se o vírus fosse o Batman, o Robin, e só tivesse das seis da noite às seis da manhã. Já o deputado Padre Pedro Baldiceira afirmou que na situação atual da pandemia em Santa Catarina, a prioridade deve ser a vida. Se o vírus estiver circulando na comunidade, poderá sim circular nas escolas. Mais de 50% dos profissionais de educação está em grupo de risco. prioridade neste momento deve ser, entendo eu, a proteção na vida. Não existe outra prioridade. Mais de uma centena de crianças, entre sete meses e 16 anos, infectadas pelo Covid-19 morreram depois de desenvolverem uma doença rara, a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Isso são dados do Ministério da Saúde.